Você nem pode ver o começo. Primeiramente, agradecendo a Deus por esse tempo. Realmente, eu sei que o convidado, assim, minha família não pôde ficar aqui, queria muito que estivesse nesse momento. Mas eu sei que aquele que é fiel está aqui nesse lugar. Ele está compartilhando com todos nós em cada mesa. E esse tempo para mim de cruzada foi um tempo que me provou, provou meu caráter, massacrou meu caráter. Não sei se vocês estão entendendo porque é português. Estão entendendo? Vou tentar falar português. E a cruzada, o tempo de escola, para mim foi um câmbio em meu comportamento, em meus pensamentos, no caráter, que com certeza são semias plantadas que não vão retroceder. E foi aqui nesse lugar, agradeço a Deus, porque no começo eu não queria vir para Chile, por conta de frio. Eu perguntava muito a ele, por que Chile, Senhor? Por que? Não me suporto o frio. Mas ele disse que ali tem o que eu quero fazer em mim. Então, se é cá, escutei muito o Deus falar comigo de várias maneiras, usando várias pessoas da escola. Agradeço a Deus pelo líder, que é Rodo, pela ponte desse instrumento de Deus em minha vida, de ter escolhido cada staff, cada um com o seu caráter, e realmente nos ensinando como combater nossas falhas, nossos medos. E foi um crescimento que com certeza não foi algo espiritual mesmo. E sou grata a todos, a base inteira da Jocum, não digo só a escola da EG, porque aprendi com outras pessoas daqui, da base da Jocum, como líderes, com maestros, maestras, com estudiantes também, nessas vezes, quando tomava de saio, nos almoços, compartilhando. Então, se vi realmente a vida de Jesus aqui, em cada lugar desse canto, e para mim é um presente, um regalo. Hoje eu posso dizer, Senhor, muitas graças por ter me trago a Chile, por ter me trago a Barra e da Rucum de Chile, porque aqui aprendi com a criação de cada um de vocês. Amém. E glória a Deus por tudo, por pela cruzada, porque aprendi também com os pastores, com as iglesias, aprendi a negar-me mesmo, aprendi a sacrificar-me carne, aprendi a continuar quando enferma, aprendi a pensar nos outros e esquecer de mim, e glória a Deus por tudo, se não vou a Barra, não me engano. Faltou duas frases, uma de Deus e uma minha. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.